Uma nova testemunha confirma que são inocentes os jovens presos acusados de assaltar um motorista de aplicativo em São Paulo na terça-feira passada. O rapaz afirma, sem sombra de dúvida. Os assaltantes que você viu não são o Jonathan e o Rodrigo? Eles absolutam, não são. Apesar disso, os primos Jonathan e Rodrigo Gonçalves estão presos há seis dias, acusados de roubar um motorista de aplicativo na Vila Brasilândia, periferia da capital paulista. Imagens de uma câmera de segurança provam que, na hora do assalto, eles estavam em outro lugar, na calçada de casa. A descrição feita pela testemunha também inocenta os acusados. Era um rapaz magro, alto, morano, uma camiseta preta, um detalhe amarelo na camiseta. Outro rapaz branco, magro e baixo. E a roupa? Era mais escura. Não sei se era camisa de time. Veja, Jonathan, o mais alto, usava bermuda jeans e camisa azul. Rodrigo, o mais baixo, usava bermuda bege. A testemunha, até agora, só foi ouvida pela nossa reportagem, embora a polícia saiba da existência dela. O rapaz que nós entrevistamos ligou para 190 quando ele viu o assalto, forneceu o nome, o telefone, indicou o local do assalto, que, aliás, é esse aqui, e não o que consta no boletim de ocorrência. Fica a 500 metros de distância daquele que os atentos PMs colocaram no BO. Um endereço que, aliás, nem existe. E, se existisse, seria ao lado da casa dos acusados. A testemunha guardou a prova de que denunciou o roubo. Ao perceber a injustiça, procurou os familiares dos jovens. Foram eles também que levantaram as imagens de segurança. A família que está trabalhando, a família que está fazendo o serviço da polícia. O Tribunal de Justiça negou o pedido de soltura imediata dos rapazes. O relator citou a reportagem do SBT que denuncia o erro da polícia, mas justificou que a vítima, o motorista assaltado, reconheceu os acusados. O advogado, que defende gratuitamente Jonathan e Rodrigo, questiona o argumento. A defesa entende que esse reconhecimento, por conta dessas imagens que foram compiladas, ele fica esvaziado. Cada dia que passa, a injustiça se torna cada vez mais patente. Esta criminalista, diretora de uma entidade que defende pessoas presas injustamente no Brasil, explica que o reconhecimento feito por vítimas não deve ser suficiente para condenar suspeitos. Muita gente inocente acabou indo para a prisão com base nessa prova que é falha. Só em cenários muito raros é que é possível que a vítima possa olhar efetivamente para o seu algóz em condições de formar um registro de memória. Muita gente inocente pode ser um registro de memória. Obrigado.